Caque, craque! Caque, craque! Caque, craque! Caque, craque! Mas que saco no frio, pesco o olho sem parar! Caque, craque! Caque, craque! Que baita confusão foi me arrumar! O saco pula, pula, só queria brincadeira Quando ele entrou no quarto, tocou fogo na fogueira Mamãe caiu da cama e a titia da janela O saco pula, pula, pulou na peruca dela Pula, 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 pulou na perula O saco pula de casa, pula, 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 pula Caque, craque! Caque, craque! Mas que saco no frio, pesco o olho sem parar! Caque, craque! Caque, craque! Que baita confusão foi me arrumar!